Alguém se preparar Para morrer Pois sabia que o futuro Era assim Reservou no cemitério O seu lugar E um túmulo cavou Para o seu corpo repousar Mas a história fez mudar A situação Quando o pobre condenado Morreu sem nada a beber E o bom homem Caridoso rei Seu túmulo tão louco Sepultor Condenado Que morreu sem merecer Quando a terra recebeu em sua entranha aquele monstro Percebeu que era um ser tão diferente aquele monstro Que era como o sol Seu rosto resplandecia Na escuridão da noite até parece que sorria Passa a noite, passa o dia e ali naquele escuro A pedra e o túmulo deixavam seguro Aquele ser imóvel que a terra abraçou Mas chegou no outro dia quando o anjo ali chegou A luz do dia arranhou no segundo O anjo desperta do sono profundo O coração que começa a bater Quem estava morto retorna a viver Alguém vai na terra daquele lugar E dá passagem pra ele passar Ele sai das trevas e entra na luz O vazio ficou o lugar Que guardava Jesus Mas a história fez mudar a situação Quando um pobre condenado Morreu sem nada a rever E o bom homem caridoso Em seu fumo tão novo Seputou o condenado Que morreu sem merecer Quando a pedra recebeu em sua entrada aquele monstro Percebeu que era um ser tão diferente aquele monstro Que era como o sol Seu rosto resplandecia Na escuridão da noite até parece que sorria Passa a noite, passa o dia e ali naquele escuro A pedra e o túmulo deixaram tão seguro Aquele senhor que a terra abraçou Mas chegou no outro dia quando o anjo ali chegou A outro dia raiou no segundo Quando desperta do sono profundo O coração que começa a bater Quem estava no outro dia quando o anjo ali chegou a ver Alguém rola perto daquele lugar E dá passagem pra ele passar Ele sai das trevas e entra na luz O vazio ficou o lugar Que guardava, 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 Jesus Se inscreva no canal.